A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL A CIDADE NO BRASIL GOOOOOOOL Vem o Bahia 37 minutos Fazendo a bola pra intermediária Na entrada da grande área Bola levantada Que é que chega pra finalizar E o golaço GOOOOOOOL 3x1 Daniel Levantamento Biel de primeira Vem Jacaré Já já o Rodrigo completa Danielzinho Bola levantada na área Pro Everada A sequência Bola abertura aqui na direita Daniel vai pro cruzamento Daniel Fica com ela Botou pro bolo Lá batido Lançamento Do segundo tempo Vem o Bahia Daniel Lançamento Que belo passe Vai pintar o terceiro Bateu GOOOOOOOL 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 Vem o que chegou ao time Olha o levantamento Bola pra grande Ajo Ninho GOOOOOOOL Atenção em tudo Vem o ação na estreia da Série B E vem mais Bahia Pra voa pra fazer Pra fazer E pra fora! O Cauli tá tentando se movimentar pra extrair. Olha o Chávez! Entrou na área, cruzamento! Everaldo! Ano passado, na equipe da... Olha o Goulart! Recebeu na área, tirou dos almas! Triculou, vibrando, Danielzinho arriscou o chute em fora da área! Um para o Juazeirense! Olha o lançamento pro Rian! Não aguentou aquela pancada no lugar dele, o camisa 14, Eric! Fiel! Santana! Dizendo que vai ser Bahia 3x0 já com vivência, galera! Tá empolgada no placar! Agora pra Daniel! GOOOOOOOL! Daniel vai pro cruzamento! Jogou lá dentro, segura atrás! Medildo de cabeça, goleiro soltando! Tô com estilo, hein? Casteirinha! A ligação do Danilo! Olha o Matheus da Vó com a canhosta! O 4-4-2 fazendo a marcação no campo defensivo do time do Maranhão! Daniel! Lindo toque pro Danilo! Levantamento na área! Levantamento na área! Cabeçada! Abre bem na esquerda, o passo pra entrada da área! Daniel dominou, limpou pra fazer um golaço! GOOOOOOOL! O mandato é a finalização do nosso! Vem de novo o Bahia! Condição legal do Tassiano! Assistente deixou rolar! Bola, Daniel! Bela bola enfiada! Bola enfiada! Olha o Bahia chegando! Bola enfiada! Bola enfiada! Para o Gilberto! Daniel! Recebida! Para a infiltração do Nilo! Condição legal! Na área! Pega o Gilberto! Meia tá quente! Vai o lançamento! Bola pro Gilberto! Com as costas do...